O governador Eduardo Leite se reuniu com representantes da Secretaria da Agricultura, Defesa Civil e também da Secretaria do Meio Ambiente para tratar da estiagem no Rio Grande do Sul. Conforme a Defesa Civil, 28 municípios estão em situação de emergência. A falta de chuvas tem afetado principalmente as culturas do milho, soja, feijão e fumo. Entre as medidas emergenciais já adotadas pelo governo, está a intensificação do monitoramento da seca através de reuniões e boletins semanais. O secretário da Agricultura em exercício adiantou outras ações que serão tomadas em benefício dos produtores. Algumas culturas que foram bastante atingidas necessitarão de replantio. E para isso nós vamos pedir ao Ministério da Agricultura a prorrogação do zoneamento agrícola para que esse agricultor possa efetuar esse novo plantio. Também, esse mesmo pedido vai estar conexo a que haja uma espécie de reserva, uma cota da questão securitária para que o Ministério possa então reservar recursos e se some uma providência com a outra. A Defesa Civil distribuiu reservatórios móveis para as comunidades mais afetadas. 21 cidades foram beneficiadas. O órgão pede que a população use a água de forma consciente. O alerta é para todo o Estado, principalmente, ainda não enfrentamos um racionamento de água, longe disso, mas é para todo o Estado o uso consciente da água, né? Procurar usar a água de uma maneira mais racional. Procurar uma coisa pratica para a água, né? Obrigado.